Olá, vamos à gravação de rádio para esta quarta-feira. Vai ser um dia muito importante, agora ontem foi um dia importante também, de notícias contrastantes relativas ao futuro do país. É sobre isso que eu vou falar na gravação do áudio para as emissoras de rádio. Você está assistindo aí vídeo e áudio, depois que as emissoras já publicaram. São aí cerca de 330 emissoras de rádio que nos acompanham. Se você não nos acompanha, inscreva-se aí e dê o seu like, dislike, participe. A sua companhia será bem-vinda. Bom dia. Ontem o IBGE anunciou uma excelente notícia. O PIB está crescendo 50% mais do que os analistas esperavam. Tinha uma previsão de 0,4% no terceiro trimestre deste ano e deu 0,6%. Carro-chefe, agricultura e pecuária de novo, o agronegócio, crescendo 1,3%. A indústria, que é excelente notícia, crescendo 0,8%, acima, portanto, da média. Serviços crescendo 0,4%, que era a expectativa. E o que a gente está vendo, como os gastos do governo caíram, o governo não tem como se expandir, não tem dinheiro, está quebrado. Os gastos do governo caíram 0,4%, negativos. Agora, o investimento subiu de 2% e não é um investimento público. O consumo das famílias, que não é público, não é estatal, cresceu 0,8%. A construção civil, que não é investimento em infraestrutura, cresceu 1,3%, porque o mercado imobiliário está aquecido. E já estão fazendo previsões de que o PIB, neste ano, cresce 1,2%, conforme nós já prevíamos aqui. O desemprego recuou, as vendas estão aquecidas, como a gente vê aí pelas promoções. Os juros básicos ainda vão cair mais de 5%, podem cair para 4,5%. E 5% já era o recorde. A inflação está abaixo da meta e a gente nota que há uma qualidade no crescimento. Não é um crescimento do Estado, que já está gordo demais, está inchado. A gente paga imposto só para sustentar esse Estado inchado. Não, é crescimento do Brasil real. São as pessoas, as empresas investindo. Vejam só, tudo isso veio, talvez, esse otimismo, esse entusiasmo que a gente vê em tudo, em todas as manifestações do mercado, talvez tenha sido causado pela reforma da Previdência aprovada. Agora, imaginem quando sair a reforma tributária e a reforma administrativa. Então, temos um grande futuro pela frente. Não fossem as péssimas notícias que saíram ontem também. O resultado do PISA, o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes de 15 anos. Com 79 países, fomos o 58º em leitura. É a leitura do Paulo Freire. Fomos em 71%, fomos o 71º em 79, lá na Rabeira, em matemática. Um desastre. De certo, estavam ensinando matemarques. Fomos 64º em ciências. Provavelmente, estavam falando sobre a anti-ciência e da ideologia do gênero para as crianças, sem que os pais saibam. 43% dos estudantes brasileiros não atingem o mínimo necessário para entender uma leitura, para fazer uma regrinha de três estudantes de 15 anos. Essa avaliação foi feita no primeiro semestre do ano passado. É o resultado de um crime de lesa-pátria, em que está se fechando o futuro. Isso é um desastre para o futuro brasileiro. País assim não tem futuro. Precisamos reagir. Tirar essa escola invadida por ideologias fracassadas que, quando foram aplicadas, já eram velhas e não deram certo em lugar nenhum. Bom, por falar em futuro, foi lançada a frente parlamentar mista pela prisão em segunda instância. Deputados e senadores. 179 deputados, 33 senadores. Estava lá o ministro Sérgio Moro, ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Todo mundo entusiasmado com a ideia. Lá na Câmara, que é um projeto de emenda constitucional que não atinge cláusula pétrea, é mudar dois artigos da Constituição, já vai ser instalada hoje uma comissão especial para examinar o projeto de emenda constitucional. Embora o presidente Rodrigo Maia ache que só fica para o ano que vem, para o início do ano que vem, está dizendo que é melhor não ter pressa e depois o Supremo derrubar. Já no Senado, 45 senadores estão entregando hoje as suas assinaturas para pedir votação imediata de um projeto que muda o Código de Processo Penal. Por falar em prisão em segunda instância, foi solto mais um. O irmão dele já tinha sido solto. Agora foi solto o irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo. Havia sido condenado pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre em segunda instância, aumentando a pena para 10 anos e 6 meses. Estava cumprindo pena desde fevereiro de 2018. Foi solto ontem do presídio de Tremembé. Por isso que a prisão em segunda instância é urgente. De Brasília, Alexandre Garcia.